M10, M10 Brrr Ei, coração puro, mas eles querem meu lado mau Desejava que eu fosse cedo, eu deixei esses refs pra ser mortal Mano, eu juro que eu já cansei de pedir pra esse jeito sair do meu pau Como ouço citar meu nome, mesmo que o bolso é meu real M10, esse meu correndo beat, passei pelo instrumental Todo treino pra mim é junto, igual todo jogo pra minha final Minha beat, ela é sensual, corpos cultural, estangelical Sem vergonha, sem maquiagem, eu prefiro tudo que é natural Pra quem vem do fundo do poço, até que eu tô legal de fende Dita a moda, o GT se ofende E pra começar o final de semana, no traje vou ter que tá chique e bacana Forte, forte, se não tá de lacoche, não sei se vou usar um lacinho ou campana E o crocodilo estampado no peito, o que chama a atenção e o que te impressiona Vê seu live e o man de rote, que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô alhecuada